Pois pessoal, sou o Cercaso e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui com mais um episódio muito lindo, bonito e maravilhoso da nossa série The Lucky Pixelmon Com o Brain Olá Brain, tudo bem contigo? Mais um episódio Mais um episódio Estás a bater palmas porquê? Estás a bater palmas porquê? Estou contente, estou muito contente de casa Estás contente? Porquê que estás contente? Olha, não dá para ver, está escuro ali, não se vê nada Bom, continuando pessoal, hoje estamos aqui em Lucky Pixelmon E temos um mapinha, um bocadinho, não quero ser mauzinho, mas está um bocadinho feito à pressa Um bocadinho muito feito à pressa Não está, está lindo Mas, simplesmente, acabei por decidir fazer mesmo aqui o Lucky Pixelmon literal porque gostei das cores Apesar de estar muito simples, gostei do facto de ter utilizado as cores das areias e não sei o quê E vocês já sabem que eu gosto muito de cores Sobretudo se forem cores assim bastante fortes Demais Então, chama-me bastante atenção Fico contente, parece que me dá felicidade E acabo por querer jogar num mapa que tenha bastante cor como este Apesar de não ter tanta construção assim Olá, Cásio e Brian Meu nome é Felipe Moro em Londrina, Paraná E tenho 17 anos E acompanho você desde 2015 Gostaria de dizer que Lucky Pixelmon e Batalha de Heróis São minhas séries favoritas E estou muito feliz com a volta delas Vamos embora, Filipe Vamos embora Muito obrigado Muito obrigado por criares este mapa Porque lá está É o que eu estava a dizer Apesar de estar um mapazinha assim um pequenininho para o simples Está um mapa que eu gosto Eu gostei Eu gostei como ficou Está fixe Já manda aquele..." Está ali a prima do Brian Já acabou, ópe Já não está Estou salvado Espero que gostem do meu mapa Adorei É o meu primeiro Por isso, sai daqui cara que não consigo ler Por isso ela é tão simples Não, está tranquilo, está tranquilo Não te preocupes Este coração é para o pessoal que deixou o like Pois, já sabem Exatamente, se vocês deixarem o like Recebem o coração destes em casa Com uma assinatura feita por mim A dizer assim, um beijinho no rabo Pessoal, temos aqui o nosso sorteio Vamos lá fazer o nosso sorteio Bora Entra aí Vamos lá, sorteiozinho Mano, já parti o mapa O botão não é aqui, ô burro Aê, pronto Fogo, aí, partiu outra vez Ah, eu vou-me embora Deixa estar Eu recebi, Tchampau, level 100 Não conheço A mim me calhou um Tingleu, level 100 Tingleu, ok São os lendários da nova geração São aqueles pokémons que são só do passado Que já foram extintos Estás a ver? Supostamente Que não existem no presente Mas são lendários Acho que é uma coisa assim do género, não é? Se eu estiver errado, digam-me nos comentários Quem é o Tingleu? Quem é o Tchampau? Quem é o Tchewoo? O Wu-Chin? A prima do Brain Esses todos, ok? Eu também preciso saber essa Parece que estou a insultar alguém, pô Ai, o Tchampau Ai, o Tchampau Ai, o Tchampau Ai, o Tchampau Que louco Que louco Ai, mas não parece que tem dão Parece que tem um problema no pescoço Só consegue olhar para a esquerda Eu acho que sim Mas pronto Ai, pois é, está com o torcicolo Está com o torcicolo Só consegue olhar para a esquerda, mano Que estranho Tem o bigode congelado Tadinho Então, é um tigre-dentes de sabre do gelo Ok, o meu está Estou? Pois, exato É isso Está aquele Está aquele Aquela Coca-Cola que já não tem assim tanto gás Mas que ainda dá para comer Está assim Roleta russa O primeiro a morrer Dez vezes perde Ai, 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 ai Até vim Já não quero saber dos bolos Bora Mano, este minigame Era uma risada Era uma risada, mano Depois de darmos o spawn point Aquilo que vamos ter que fazer É clicar neste botão E este botão Aquilo que faz é 50% de chance De morrermos Vou clicar Fui eu, ok 1, 0 2, 0 E era a mãe 2, 1 1, 2, ok 3, 1 4, 1 4, 2 4, 3 5, 3 5, 4 Espera 6, 5 6, 5 6, 6 Oh, mano Não pode És tu? Boa 6, 6 Já virou Oh, meu Deus És tu 8, 6 8, 7 Oh, mano Não pode ser 9, 7 9, 7 9, 8 9, 8 9, 9 Oh, filho da mãe Toma, ganhei Filho da mãe, mano Filho da mãe, mano Que roubalheira, mano Estou pronto Bora 3, 2 Ah, mano Filho da mãe Ai, 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 ai Bora, casa Vai, 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 casa Não, não 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 Oh, pai Não pode ser verdade Porra E agora Temos aqui O lugar para abrir os Lucky Blocks Vamos embora O lugar para abrir os Lucky Blocks É literalmente o mapa como está E já está bom Vamos embora Bora Bora Estou pronto para abrir 3, 2, 1 Começa Não vale Não vale, toma Tu e os bolos, pá Não Ah, mano Oh, Felipe Chitaste para ele, não é, Felipe? Olha Pupitar, olha Pode ser útil Quer dizer, com 4 verkendies É para chorar, mano Esquece Eu ganhei Foram 4 verkendies, não é? Sim, sim 2, 2 As 2 derrotas, pois Já é Pá, não tens aí os papéis, pá Não, eu não peguei o papel do Spliff Ok Sim, era 2 Ok E a Regi Rock Vem com level 40 Agora está a vir só cocó, mano. Tudo bem. Oh, mano. Mano! Eu acho que esse vai ao level 90. Azul, olha como veio. Filho da mãe. Oh, Zygarde! Ah, olha. Ah, mas é nível 40. A sério? É, é. É, veio a nível 40. Outro Corayden, meu! Oh, meu Deus! Calia, vais me dar um, né? Kyogre! Oh! Oh! Ah, mano. Sabias que um dos meus pokémons favoritos é o Kyogre? Ah, que bom, mano. Ainda bem. Qual é o teu? Pode ser que te ganhe com o Kyogre. Ah, qual é que é o meu favorito? O meu favorito lendário é o Mewtwo e o Naganadell. Ok. E normal? Pokémon normal. Pokémon normal é o Sharpeedal. E o Primae. O Primae? Para a sério? Yeah, yeah, yeah. Sempre curtido o Primae. Não sei porquê. Acho que era pelo desenho animado. Pela história que houve no desenho animado com o Primae. O Piscadão. Posso dar o Poké Kill? Podes dar o Poké Kill. Eu já abri os meus Lucky Blocks. Vamos lá só aqui fazer. E já agora digam nos comentários qual é o vosso pokémon favorito de todos e qual é o vosso lendário favorito de todos. Digam-me que eu quero saber. Aqueles que comentarem o seu lendário e o seu pokémon favorito de todos. Eu vou dar coração no comentário. Sim, eu também. Quero muito comentário neste vídeo. Comentem. Comentem. Vamos lá. E já agora deixa o teu like, né? Que se vais lá deixar a página para comentar, clicas no botão do like a dois segundos, meu. Sim. E toma um bolo. E um bolo. Exatamente. Pronto. Deixa-me fazer aqui só PC para vermos aqui a lista de pokémons e montarmos aqui a Ikuaipa. Ikuaipa. A Ikuaipa. Deixa eu ver. Epa. Ok. Não está mal. Não está mal. Pronto. Podia ser pior. Deixa-me ver aqui o Corayder. Ok. Coraydinha. Coraydinha está bom. Coraydinha. Coraydinha está bom. Coraydinha está muito bom. Temos Volcânion também gostoso. E este tem que sair daqui. Vamos ter que pôr provavelmente o Zekram. Quer dizer, também tem aí o Kyogre. Também tem o Kyogre. Também tem o Kyogre. 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 Ih, o Kyogre está OP. Quem é que eu tiro? Casio. Vou pegar o meu Zegler Candy. Se queres os tens quatro? Podes mudar, já. Podes mudar. Quem é que eu tiro? Deixa-me ver se o Zekram tem... Pois, outro. O Zekram tem ataques elétricos. Eu acho que vou deixar o Regielek aqui de fora. E vou levar o Kyogre. Porque os Coraydans estão muito OP. Estão os dois com bons ataques. E aqui temos variedade para caraças de ataques. Então pode ser que seja útil. Bem, vou assim. Já está. Vamos lá pegar aqui nos quatro Rare Candy. Que vão ser hiper úteis para nada. Então, já. Vamos utilizá-los aqui já de uma vez. Espera aí. Estás terrido o quê? Eu não sei o que é que tem piada aqui. Nada. Ah, está lá a ver. Que isso, irmão. Que isso é. Ai, o Tundrum não recebe mais nenhum ataque depois do level 70. Pois. Pois. Olha, eu já sei a quem é que eu vou... Eu já sei a quem é que eu vou dar os meus Rare Candies. Kyogre. Opa. Fogo ao Zigzagoon. Está aqui, pá. Opa, eu não me acredito que eu não consigo matar um Zigzagoon. Com o Kyogre. Está mesmo muito bom, o meu Kyogre. Dá para o que é que ele se achou? Dou. Dois. Ok. Temos aqui este ataquezinho interessante. Mas vai dar exatamente o mesmo, na realidade. Já, vou tirar este ataque. Quer dizer... Sim, vou tirar este ataque. Tiramos. Ai, já bem. Ai, já bem. Até me assustei. Fogo. Nossa Senhora. Nossa Senhora, mano. Pronto. Estou prontíssimo. Estou prontíssimo. Espera aí. Pó, que é Rio. Está feito. Vou para o lado do Cásio, aqui no ginásio. Olhem só aqui o ginásiozinho, pessoal. Com a minha cara e com a cara do Brain. Quer dizer, com os óculos do Brain, no caso. Mal dá para ver a cara com esses óculos gigantes. Mano, não tem culpa. Mano, agora eu não consigo subir. Aaaaaaah! Está bem. Está bem. Estou prontos, ó Brain. Está bem. A culpa é tu. E a culpa é minha? Sim. Está bem, Brain. Espera aí. Estou a esperar. Estou ocupado. Está bem. Estou prontíssimo. Está lá, Brain. Três mil anos para pôr o Brain. Estou pronto. Aí é mesmo só óculos. É só óculos, mano. A tua cara é só óculos, mano. Lindo. Lindo. Não, está muito difícil, pá. Vamos embora. Tien Pau contra Tien Lu. Bora. Tien Pau Tien Lu. Vamos embora. Lá vai. Batalha Zorra de Novas Lendares. Ai, ataquei errado. Ataquei a doa sem querer. Está mal. Olha, não funcionou. Boa. Gostei. A sério? Ai. Ai. Mano, o Tien Lu tem 425 de vida? Caraças. Ai. É, já não tenho ouvido. Mano, a sério? Como é que tu fizeste isso? Oh mano, não é possível. Não é possi... Não é possi... Mano. Mano. Ok, já perdi. Já perdi. Já perdi. Já perdi, puto. O quê? Puto, a batalha mais rápida da minha vida. Mano, já. Já. Que é isso, meu? Que ataque é esse? A batalha mais rápida da minha vida. Mano. Que ataque é isso? A batalha mais rápida da minha vida. Mano. A batalha mais rápida da minha vida. Como? É o meu último Pokémon, mano. É, eu não acredito que eu vou perder neste mapa. Estou bem triste. A batalha mais rápida... É, eu estou bem triste. A batalha mais rápida da minha vida. Mano, eu nunca vi uma batalha tão rápida. É a batalha mais rápida de toda a história de Loki Pixel, mano. É, eu não sei o que aconteceu. Mano, o que Pokémon é este? Que ataque inacreditável é esse? Esse Pokémon vai ter que ser proibido, tá? Vai, vai. Mas se me calhar a mim, não. Acho que passei a ter um lendário novo, favorito, pessoal. É, eu amo. O Tien Pau! O Tien chegou e mandou assim, Pau! Nos Pokémons. Mandou mesmo. Todos do Goraes. Tempo 1. Mano. Chegou e o Tien Pau! Caraças. Meu Deus, mano. Que batalha foi esta? Eu nem sei o que fazer. Eu nem sei... Vamos fazer outra vez a batalha. Vamos lá fazer outra vez a batalha. A vida também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Queres me envergonhar, mano? Não, vamos lá, vamos lá. Eu acho que pode ter bugado, só pode, mano. É, pois, só pode. Só pode mesmo. Só pode mesmo. Só pode ter bugado. Só pode mesmo. Vamos lá, vamos lá. Esse Pokémon com Torcicolo? Ele está a deslizar em Torcicolo, mano. Eu estou a deslizar a fazer Torcicolo. Está aqui, Pokémon. Mano, é real, já. Esse Pokémon faz isso mesmo. Esse Pokémon faz isso mesmo. Não acredito. Puta, é que o Power disto nem sequer é nada de outro mundo. Como é que é possível? Mas isso é o quê? Que ataque é isso? Puta, eu quero saber. Eu tenho que ler sobre este ataque, mano. Isto é incrível. E cycle crash. Icicle crash, já. Icicle crash. Será que, tipo, se o ataque acerta mata instantaneamente o Pokémon? Não sei. Mano, mas está a acertar sempre, não. Qual é a possibilidade? É que... Mano, é incrível, puto. O ataque é incrível. O Poké... Este lendário é incrível, meu. O que é isto? Tiveste uma sorte. Tiveste uma sorte com esse Pokémon. Acabei de me apaixonar por um novo lendário. Casio! Mano, a única maneira de eu conseguir matar esse Pokémon era ter um Pokémon com speed mais alto. Não, mas o Team Lu tinha mais speed. Por isso é que tu me atacaste primeiro. Ah, sim, sim. Por isso mesmo. Mas a única maneira de matá-lo agora com a minha equipa seria isso. Ter um Pokémon level 100 com speed maior. What the hell, mano? Deixa eu ler aqui sobre o ataque. The user attacks harshly dropping large icicles onto the target. This may also make the target flinch. Sobretudo. Não significa que vá matar, tipo... Não. Simplesmente ou eu tive sorte de que este ataque é um ataque pelo qual a maioria dos teus Pokémon ou todos os teus Pokémon têm fraqueza ou porque os ataques de gelo têm uma vantagem absurda em comparação a outros ataques. Eu não sei. Digam-me nos comentários o que é que será. Obviamente eu também utilizei Swords Dance que aumenta o ataque físico do meu Pokémon antes de usar o Icicle Crash. Mas mesmo assim, deixa-me ver aqui os detalhes do Pokémon. É desse disso. Os stats. Não, é que ele nem sequer tem uma natureza que aumenta o ataque físico dele. Mas é que o ataque físico dele é OP também. Eu acho que pagaste um combo bem bom. Mano, já te ganhei duas vezes. Queres ir à terceira vez? Ah, por que não? Bora, mas eu agora vou com outro Pokémon. Vai, vai. Amém, Deus. Porque se não, meu Deus. Amém. Olha lá. Bora. O Coutinho Globo. Eu vou com o Kyogre. Filha da mãe, mano. Eu nem acredito. Ah, e a filha da mãe, mano. É que se tem Lu, é OP, mano. É, também é, mas fiquei triste agora. Ah, falhei os ataques os dois, mano. Falhei os dois ataques. F***. Bem. Vamos então de... Assim. Vamos assim. Bora. Eu acredito que isto vai tirar alguma coisa. Trouxe os dois corais. Ah, não me tira a vida nenhuma. Ah, não me tira a vida nenhuma. Ah, não me tira a vida nenhuma. Ah, não me tira... Mano, estes Pokémon Shambu é OP. O Tinglu é OP também, mano. Que isso? Que isso? É incrível. Ok. Ah, agora já não vale a pena. Corayda, não foi. Vale, tens dois. Tinha conseguido matar o Tinglu se tivesse atacado duas vezes igual. Sim. Mas podemos fazer assim e se calhar o mata. Agora já vai. Ah, não mata. Este não tem os mesmos ataques. Ok, meu avô é à toa. De uma roda no peito. É porque são motas, mano. Ai. Pois assim, assim. Espera aí. Se calhar se fizer assim, pode ser que ajude mais. Ai, ajuda a mais. Ajudo. Assim, meu Deus. Boca, tiraste cinco pontos. Olha, pelo menos tirei. 5 HP. Eu não tirei nada. Pelo menos tu não... Eu tirei alguma coisa. Tu não tiraste nada, mano. Ah, o Zé Crom do tamanho do... Que lindo. É um mini Zé Crom. É um peluche. É um mini Zé. Ui, mas a animação está fixe. Ai, mano. Nenhum ataque tiranada ao Tinglu, mano. Olha isso. Se tu não tivesse esse outro, o Chiang Pao, se tu não tivesse esse outro, o Chiang Pao matou tudo, mano. Impressionante. Se tu não tivesse esse Pokémon, estavas lichaido. Olha isso, mano. E ai, ele xamboeia o peixe. Este Pokémon xamboeia o peixe. Se tiveste sorte, é que te calhou o bom, né? O melhor. Atira lá, casinho. Tira. Sim, calma. Dain de Battle. Dain de Battle. Ataca o primeiro que eu já faço o resto. Ataca lá que eu faço o resto. Vai. Ah, mano. Ainda mais. Ataca, ataca. Ataca, ataca. Ataca. Ataca, ataca. Ataca, ataca. Ataca, ataca. Ataca, ataca. Ataca. Doido. Ataca, ataca. Olha, mano. Não matou. Não matou dessa vez. Falei o ataque. Falei o ataque. Ah, é por isso. Também. É por isso. Eu tava farto de atacar. Aí, eu tava farto de falhar o ataque, mano. Atão. E o meu ataque de falhar é na vida, que eu não mato. Pronto, já tá. Já não falha mais. Agora é capaz de não falhar mesmo. Agora não falha mais. Já acordou pra vida. Ataca, ataca. Ataca, ataca. Chegou a viradinha. Olha aqui a viradinha. Até dói. Até dói. Depois disso eu vou ao centro de saúde. Vais ao centro de saúde, mas é pra ajudar os teus pokémons. Pois vou. Eles nem respiram. Tomas. Gigi. A viradinha. 3-0. Vamos embora. Isto nunca aconteceu, Casi. Isto nunca aconteceu. Estou impressionado. Meu Deus do céu. Pessoal, já sabem. Deixem o vosso like. Neste vídeo foi incrível. É possível que tenha sido a batalha mais rápida de toda a história de Lucky Pixelmon. Foi, mano. De certeza. Não se esqueçam de comentar. E, por favor, comentem o vosso lendário favorito e o vosso pokémon de todos. Seja normal, ou lendário, ou ultra-beast, ou o que seja, favorito. Dos meus pokémons favoritos são Primeape e Sharpedo, mas diria que de lendários seria o Mewtwo, Naganadel e Chiempal. E depois, fica também. Mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem bem. Fiquem bem.